Olá, hoje estou aqui para mostrar para vocês o fruto do Orapronops, eu colhi um fruto agora pela manhã e coloquei aqui em cima dessas três folhas para vocês perceberem, essas aqui são as folhas de Orapronops, uma plantinha que tem lá no fundo do quintal, essa aqui é a fruta, olha só que coisa interessante, então vocês podem perceber que elas têm pequenos espinhos aqui, olha, pequenos espinhos, né, ela é redondinha, olha só, ela é redondinha e tem uns espinhos, alguns eu já tirei, então continua esse aqui só para mostrar que ela tem, essa frutinha tem espinho. Mais uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês também é que essa frutinha do Orapronops ela tem sementes, aqui eu acabei de cortar com a faca para abrir para vocês darem uma olhada e eu já retirei uma semente que acabei cortando pela metade que esse pedacinho que continua aqui na frutinha, a outra metade está aqui na minha mão, olha só, é uma frutinha, é uma semente preta, uma sementinha preta, essa aqui tinha duas sementes esse frutinho e aqui tem mais uma semente que eu quero mostrar para vocês, olha só, mais uma semente, então a semente do fruto do Orapronops é preto, olha só, então esse frutinho é duas sementes, eu vou plantar essa semente para ver se ela vai, daqui vai brotar um pé de Orapronops, vou fazer a experiência dessa semente aqui, olha que interessante, então é esse os frutinhos da qual a gente utiliza para fazer a geleia, olha depois a gente lava bem né, retira todos os espinhos, todos os espinhos e faz uma deliciosa geleia, então assim, a minha prima, ela fez um plantio de Orapronops na casa dela, e deu muitas Orapronops, muitos frutos, muitos, muitos, tanto a folha quanto a Orapronops né, e ela reservou lá, congelou os frutos para mim poder fazer uma geleia de Orapronops, então breve, eu vou estar fazendo uma geleia de Orapronops, eu vou estar mostrando aqui também no canal para vocês, hoje eu estou mostrando para vocês o fruto como que é, muitos não conhecem né, é esse pequeno fruto, esse pequeno fruto, desse pequeno fruto dá para fazer sucos, dá para fazer geleia, você pode comer em natura também, também, cozinhar fazer em calda, mas olha que interessante, entendeu pessoal, esse é o fruto do Orapronops, que eu mostrei para vocês, que tem semente, que tem polpa, e que tem propriedades também, sabe, ela é uma planta cheia de princípios ativos que só nos faz bem para a nossa saúde, então, para quem já conhece, para quem já faz essa experiência de fazer a geleia do fruto do Orapronops, vai lá, curte, compartilha, comenta, tá bom? Então, é uma fruta rica em vitamina C e outras propriedades, muito, muito importante para a nossa saúde, eu amo essa plantinha, cultivo aqui no quintal da casa, e também quero compartilhar para aqueles que não conhecem a preciosidade da Orapronops, esse é o fruto do Orapronops, hoje eu vim mostrar que o Orapronops também contém semente e os frutinhos, beleza pessoal? Vai lá, curte, compartilha e dá o seu comentário.